E fala rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com mais um vídeo, né, do canal. Hoje eu vou aqui gravar um vídeo de jogos aqui. Esse daqui eu não vou estar jogando, né? Não sei porquê, mas a gente não vai jogar. Então bora aqui no Instagram, né? O Insta. Vou aqui no Brascaz. O Insta. Vou aqui no Brascaz. Nossa, velho. Que massa, velho. Nossa, é um infernozinho. 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 vibrant. Every rule I have to break it Is the risk that I'm taking I ain't never gonna shut you up Everywhere I'm looking now Surrounded by your grace Baby, I can see you, I know You know you're my saving grace You're everything I need, my It's written all over your face Oh baby, I can feel you, I know I pray you won't fade away It's my heart, I feel you, I love I can feel you, I know I can feel you, I know What do you think? It's top It's a one, I don't see It's a one, I don't see Caraca, galera Ui, ó Pra quem não sabe, galera O shopping de Maceió Eu vou assistir esse filme aí de cima Que é Que é Nossa, né É o Ah É o Rei Leão Eu vou assistir sábado Vai ser bem massa Quem for, né Quem for Pra esse shopping de Maceió Aí, né Vai dar Ah 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 C Ah Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí